Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, e vamos dar sequência às nossas leituras de crônicas, e vamos ler de novo um pouquinho desse livro aqui, Deu no Jornal, do Moaciris Clear. Lembrando que ele costuma pegar uma notícia de jornal, e aí criar uma história, inventar uma história fictícia, uma história que não é realidade, não aconteceu mesmo aquilo, mas se baseando numa história, numa notícia, que de fato aconteceu. Então é criar uma ficção, uma invenção, mas se baseando em fatos que de fato aconteceram. Bom, vamos ler aqui, eu separei dois textos, vocês não são muito grandes, eu vou deixar aí para vocês lerem também, além de ouvir a minha leitura aqui, você também dá uma lida lá, ou se quiser, de repente, ir direto primeiro para a leitura do texto, depois ver como é que eu contei essa história, pode ser um exercício interessante, você faz a sua leitura primeiro, inicialmente, ver o que você compreendeu, como você faz a leitura na sua cabeça, ou em voz alta, quem sabe, e depois você ouve a minha leitura, às vezes fica melhor para compreender o texto. Quando a gente faz uma leitura em voz alta, e a gente dá a entonação do personagem, a gente procura fazer uma leitura mais fluente, sabe que o entendimento do texto fica melhor, porque você mostra como aquele personagem está, mais ou menos, então se o personagem está com medo, ou se o personagem está contente, quando você coloca isso na voz, mas ao mesmo tempo também você percebe mais como é que aquele personagem está se sentindo, então compreensão às vezes é melhor, quando você ouve uma leitura de uma pessoa que se preparou para fazer aquela leitura, compreensão é melhor, mas quando você lê também de uma forma interpretativa, parece que a sua compreensão do texto é mais profunda, assim né, melhor, bom, vamos lá, e vamos começar a ler aqui, a família que rastreia unida, permanece unida, tecnologia auxilia pais a localizar filhos, celulares equipados com rastreadores fornecem a localização do usuário, então não sei se vocês viram aí, tem alguns aplicativos para celular, que informa a localização daquela pessoa para uma outra, eu lembro que um amigo meu estava chegando para me ajudar a levar, pegar um material lá que ele precisava, e ele me mandou, através de um aplicativo, onde ele estava, em que rua ele estava, para eu saber exatamente a hora que ele ia chegar, aí eu já descia com o que ele ia pegar lá em casa, com um monte de livro que ele ia me entregar, na verdade ele estava me entregando livros que foram doados por ele, é isso aí, e aí para eu já descer, porque ele não podia ficar muito tempo, então ele chegou, já sabia que ele estava lá embaixo, peguei o livro rapidinho para ele poder não ficar lá na frente da rua, que não podia, um exemplo, né, mas muita gente usa para controlar, por exemplo, onde que está a namorada, será que ela está realmente na casa dela, que ela falou que não ia sair, aí o pessoal coloca lá o aplicativo e fica vendo onde é que está, ou filhos, né, será que o meu filho foi realmente na padaria, onde eu pedi para ele voltar rapidinho, ou será que ele foi encontrar um amigo dele lá embaixo, tem formas e aplicativos de você, pelo celular, você rastrear, então é isso que está dizendo aqui na notícia, mas vamos ver a história que o Moacir criou, A primeira a usar o celular com rastreador foi a filha mais velha, Júlia, contra sua vontade, aliás, não quero ninguém no meu pé, protestava, sei o que fazer da minha vida, vocês não precisam me localizar a toda hora, os pais, porém, insistiram, quando Júlia saía, não conseguiam adormecer, o dispositivo pelo menos lhe daria alguma tranquilidade, aconselhada por amigas, mas a garota acabou aceitando, depois foi a vez do filho do meio, Gilberto, aos 15 anos, ele também já estava frequentando bares e baladas, de modo que o pedido dos pais, veio como algo inevitável, Gilberto ainda resistiu um pouco, mas acabou concordando, inclusive porque o pai, ele prometeu comprar uma moto, se não reclamasse, opa, ó, Isabel, a caçula, aceitou o rastreador sem discutir, por um lado, tinha o exemplo da irmã e do irmão, por outro lado, menina tímida, assustada, sentia-se protegida com a vigilância eletrônica, e aí aconteceu inesperado, os pais se separaram, o pai saiu de casa, foi morar num flat, tipo um quarto assim de hotel, um flat, segundo suas próprias palavras, estava decidido a viver todas as aventuras, que a vida de casado não lhe permitira, resultado, nunca o achavam, no flat, raramente permanecia, o celular ficava desligado, reunidos com ele, os filhos fizeram, a exigência, agora é a sua vez, de usar o rastreador, ele suspirou, disse que aquilo, era uma ironia, filhos rastreando o pai, mas, teve de aceitar, quanto a mãe, depois de um período de depressão, arranjou o namorado, e depois outro, e logo um terceiro, e um quarto, resultado, também ela não era mais localizável, os filhos, até por uma questão de justiça, exigiram que a genitora, entrasse na rotina do rastreador, a essa altura, rastrear-se mutuamente, estava ficando complicado, de modo que, por sugestão de Gilberto, decidiram instalar, uma espécie de central de rastreamento, CR, que ficou aos cuidados, de uma moça muito simpática, a Lígia, por meio de um programa, de computador, cada membro da família, podia localizar os outros, isoladamente, ou em conjunto, a qualquer hora do dia, ou da noite, o problema, é que Lígia, também gosta de se divertir, e frequentemente, abandona a CR, a central de rastreamento, isso motivou, uma reunião de família, ou ex-família, resolveram contratar, uma outra moça, esta bastante séria, para rastrear a Lígia, afinal, o que fazemos no mundo, se não andar nos rastros, uns dos outros, então, essa foi, a família que rastrei unida, permanece unida, porque ao mesmo tempo, que existe realmente, uma sensação de segurança, né gente, quando alguém está te rastreando, você está mais seguro, mas por outro lado, você acha que é bom, toda hora, alguém saber, onde você está, o que você está fazendo, como, quando, porque, depois que a gente fica, depois de uma certa idade, isso é esquisito, os pais e a mãe, o pai e a mãe, serem rastreados, a coisa começa a ficar, meio loucura total, né, tudo tem um limite, do razoável, e aí, será que é, realmente válido, rastrear a vida alheia, quando, até que idade, quando, por quê, como, né, isso tudo tem que ser conversado, e pensado, senão fica uma coisa maluca, que a gente tiver que fazer, uma central de rastreamento, né, bom, vamos ler uma outra história aqui, de um outro assunto, puxadinhos, né, puxadinho, puxadinho, é aquele, aquela forma de construção, que a gente vê muito, aqui em Paraisópolis, né, o cara tem lá, um terreninho, construiu ali, a casa dele, e, de repente, chega um parente dele, que veio, né, de um outro estado, tal, pediu para ficar, e o cara, não, tudo bem, é meu irmão, vou construir aqui, um puxadinho, então ele pega lá, o terreno dele, e constrói uma outra, um outro quarto, ali, naquele terreno, né, ou em cima, né, constrói lá, puxadinho em cima, então tinha dois andares, a casa começa a ter três, ou então, no fundo ali da casa, eu vou construir no fundo aqui, faço mais um quarto, né, só que, tem três casas, aí chega, sei lá, a mulher do Fudano vai vir também, e vai trazer o filho mais velho, bom, mas o filho mais velho, vai ficar morando com a gente aqui, vai incomodar, vamos fazer mais um quarto, então tinha três andares, agora já tem quatro, e assim, né, a cidade vai crescendo dessa maneira, descontrolada, com os puxadinhos, e na verdade, muitas vezes, fazer esses tais puxadinhos, é fora da lei, tem, tem uma lei aí, né, desuniamento, tudo que você fizer na sua casa, no seu terreno, você tem que mostrar para a prefeitura, que você está fazendo, ter atualização, para você fazer, por exemplo, você pode de repente criar uma, é um quarto em cima, que já existe outro quarto em cima, e ter perigo de desabar, então a prefeitura, teoricamente, deveria saber o que você está fazendo no seu terreno, né, toda uma burocracia aí, que a gente, muitas vezes, né, a gente não segue, ou porque não sabe da lei, ou porque é uma coisa prática mesmo, ou preciso fazer esse quarto aqui para, né, no caso, meu irmão chegando, então acaba fazendo meio, sem pedir licença para a prefeitura, então esse texto vai falar disso, dos puxadinhos, o título é puxadinhos, baixa renda aplica 68% do gasto com moradia no puxadinho, casas eternamente em construção das famílias de baixa renda, levam a maior parte da renda disponível para os gastos com moradia, entre os clientes dessa categoria, que frequentam as lojas de construção, apenas 13% estão construindo, e 53% estão reformando suas casas, ou seja, fazendo o tal puxadinho, para 80% dos entrevistados, fazer compra de material de construção nos finais de semana, não é encarado como lazer, mas uma obrigação, o uso do material também é feito pelo próprio comprador, que muitas vezes dispensa a contratação de um pedreiro, a própria pessoa que compra o material, é que vai fazer a obra na sua casa, no início era uma, aí vem a história, essa foi a notícia, agora nós vamos ler o texto do Moacir, que ele fez baseando-se nessa notícia, no início era uma casa igual a tantas outras, daquele humilde bairro, de uma grande cidade brasileira, uma favela na verdade, uma casa pequena, precária, as paredes nem sequer eram rebocadas, faltara dinheiro para isso, mas a família, pai, mãe, filha adolescente, considerava-se feliz, pelo menos eles tinham um teto sob suas casas, tinham água, luz, refrigerador, um pequeno televisor, o lugar era alto, afastando a possibilidade de inundação, também não ficava perto de uma encosta, de modo que não temiam desabamentos, o espaço era pequeno, mas como dizia o homem, era melhor do que nada, um dia, a filha apareceu com uma novidade, estava grávida, mas ao contrário do que acontece nessas situações, o namorado, o rapaz sério, não a abandonaria, ao contrário, queria casar com ela, problema, não tinha onde morar, não seja por isso, replicou o pai, pegou suas economias, comprou material de construção, e pedreiro ele próprio, construiu um puxadinho para a filha e o genro, casaram e até poderiam ser felizes para sempre, mas aí, de novo, surgiu o problema do espaço, nascido o filho, um robusto garoto, precisavam de um lugar para ele, o pedreiro de novo, pôs a mão à obra, e construiu um puxadinho do puxadinho, como é fácil imaginar, era um compartimento minúsculo, mas nele cabia a cama do neto, melhor do que nada, passou o tempo, o garoto cresceu, quando fez o seu oitavo aniversário, pediu ao avô, que o adorava, um presente, queria um lugar para brincar, mesmo que fosse muito pequeno, um pedido a que o homem, não poderia deixar de atender, de modo que mais uma vez, adquiriu o material, pegou as ferramentas, e tratou de fazer o que era, o puxadinho do puxadinho do puxadinho, os vizinhos achavam graça, e debochavam da esquisita construção, mas a família estava contente, e era isso que importava, anos se passaram, e o menino cresceu, continuava no puxadinho do puxadinho, guardava suas coisas, no puxadinho do puxadinho do puxadinho, e aí uma vocação manifestou-se nele, queria tornar-se escritor, e escritor, todo mundo sabe, precisa de alguma privacidade, precisa de um espaço, falou com o avô de novo, e de novo o homem o ajudou, mas o puxadinho do puxadinho do puxadinho do puxadinho, que ele construiu é, naturalmente, minúsculo, não dá nem para entrar ali, mas dá para guardar o caderno, no qual o rapaz está escrevendo um romance, cujo título é, puxadinho, é isso aí, essa foi a crônica do Moacir Sclier, e aí a gente podia discutir, a partir dessa notícia de jornal, e dessa crônica, a gente podia discutir, sobre como que a nossa cidade cresce, como é desordenado o crescimento, cada um resolve fazer, de um modo que conseguir, as suas casas vão crescendo, a cidade vai crescendo meio assim, mesmo esses grandes prédios, eles são construídos, sem muita informação da prefeitura, tem que ser assim, tem que ser assado, porque tem alguns lugares, gente, que tem leis muito fortes, você não pode ter nesse lugar, um prédio maior que seis andares, ou todo prédio tem que ser com tijolinhos aqui, para ficar tudo com tijolinho bonitinho, naquela parte da cidade, tem alguns lugares que são assim, se você tiver curiosidade, procura aí por exemplo Barcelona, a cidade de Barcelona, ela é toda planejada, se você olhar de cima, tem umas fotos de Barcelona, ela é toda certinha, toda a rede de pressa, foi criada com uma régua, as ruas foram criadas com réguas, certinhas assim, e porque foi realmente planejada, uma cidade planejada, se você pegar Manhattan, lá em Nova York, e de todo lugar que você vê em Manhattan, você vê o final, você vê o horizonte, porque as ruas são direitinho assim, feitas como se fosse um quadriculado mesmo, não tem rua que é esquisita, que fica dando volta, a minha rua mesmo, ela faz uma voltona assim, quase que ela faz um balão, porque é meio mal planejado, a nossa cidade não tem um planejamento, como é que ela vai crescer? São Paulo vai crescendo, vai tomando outras cidades, vai virando uma cidade em cima de outra cidade, e a cidade cresce para o alto, para o lado, de forma sem planejar, então isso daria muita conversa, presencialmente ia ser mais legal, porque eu ia ouvir vocês também, questão de planejamento, por exemplo, como é que chega água aqui em Paraisópolis, como é que existe lugares que o caminhão não entra, se vai precisar de fazer uma reforma na sua casa, se vai precisar de alguma coisa maior, não entra, não passa o caminhão, como é que vai fazer aí? Então tem todos esses planejamentos, são importantes para precisar de bombeiro, para chegar a uma parte aqui do nosso bairro, não chega, porque não tem planejamento, para poder ter realmente ruas maiores, que se escoam, carros de repente bombeiro, ou uma ambulância, se precisar também rapidamente chegar, tudo isso tem que ser pensado, deveria ser pensado, eu chamo urbanismo, o pessoal que pensa nisso, é que faz urbanismo, que bola como é que vai ser a cidade, tanta coisa falta na nossa cidade, essa é mais uma delas. Enfim, poderíamos conversar aqui também, sobre a questão financeira, situação de cada um, você não vai poder contratar um arquiteto, para pensar como vai ser melhor, para usar o seu espaço, geralmente é a pessoa que está ali naquela casa, que sabe construir, é pedreiro geralmente, que pensa como é que vai fazer, resolver aquela situação, a gente precisa de um quarto aqui, como é que nós vamos fazer, para chamar o pai, que é pedreiro, ele vai resolver aquilo, não é um arquiteto, vai pensar o modo melhor, para usar o espaço, que aquela casa ocupa, enfim, é isso gente, então um grande abraço, espero que tenham curtido, vou deixar aí para vocês as fônicas, para vocês irem também de forma autônoma, abraço!